E aí galera, eu vou mostrar aqui pra vocês a troca de pulseira desse relógio aqui Eu já fiz o review desse relógio, tá aí no canal, se não tiver ainda tá pra sair Depois vocês dão uma olhada aí, eu não vou falar sobre o relógio agora nesse vídeo Vou tentar fazer a troca de pulseira dele filmando aqui pra vocês Essa pulseira é a que veio no relógio Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês filmando porque é muito ruim fazer olhando pela câmera Mas eu vou tentar aqui fazer, se der certo eu posto vídeo, se não der eu não posto Se vocês estão vendo esse vídeo aí é porque deu certo Vou tentar aqui tirar Com a ferramenta é muito mais fácil você tirar a pulseira do lugar Eu gosto de tirar logo as duas de uma vez Pra tirar sempre é mais fácil galera O merdeler é na hora de colocar Beleza? As duas pulseiras estão fora Agora vamos colocar Tem posição, tá, pra você colocar o relógio aqui Então Ele entra nessa posição aqui, ó O número 12 sempre pro lado do fecho Você vai levantar uma parte E o relógio fica nessa parte maior aqui, tá Não nessa parte Essa parte menor é a parte que vai no seu pulso Ele fica nessa parte maior É bem fácil Você primeiro coloca uma parte As pulseiras nato Elas são muito mais confortáveis e tal São bem mais fáceis de você adquirir e tal É só ver a medida aí do relógio e colocar Pronto Um lado já foi Aí aqui, ó Você consegue ajustar Você puxa um pouquinho Volta um pouquinho, ó Tá bem? O certo é o relógio ficar bem aqui na ponta Pra sobrar bastante pulseira pra você fazer um ajuste Então você puxa ele Até aqui, ó Até o finalzinho Viram como é fácil, ó Pra você ajustar o tamanho Colocou um lado Olha só como é que vai ficar Agora você coloca O outro lado Como a pulseira é nova De repente Possa ser mais difícil Mas É bem tranquilo De você fazer essa troca aqui Quando a pulseira tá velha Né? Porque ela fica mais maleável Esse lado aqui Já não tá tão fácil A pulseira Não tá ajudando Vamos ver Vamos ver Se for o caso Eu paro o vídeo aí Tanto de novo É, não tô conseguindo Vou ter que pausar o vídeo Depois eu volto aqui Pronto Consegui Coloquei os dois lados Como eu disse Olhando pelo Pelo vídeo É bem mais difícil Aí, ó Ele vai ficar assim, ó Tá vendo? Colocou É só você passar por aqui Essa parte, ó Não tem dificuldade nenhuma Passou Ó Pronto Tá colocada a pulseira nato A vantagem dessa pulseira nato aqui É que você tem Ela em diversas cores E modelos Que você quiser Aqui no caso, ó O relógio ficou muito pra cima Então, o que que eu faço? Eu vou ver se eu consigo Puxar ele um pouquinho Pra baixo Tá vendo? Ó Depois que você coloca os dois pinos Fica um pouco difícil Então, eu vou ter que abrir Pra poder Fazer esse ajuste Pronto Tá feito aí Fiz um ajuste fino Agora eu acredito Que vai ficar Mais confortável Isso Agora sim Tá vendo? Eu vou colocar agora no pulso Pra vocês verem Como é que fica Como eu disse A pulseira tá nova Então, ela vai ficar Um pouco desconfortável Ainda mais Depois que usar ela Por uns Dois dias É Ela fica melhor Ainda mais Depois de De molhar Aí que ela fica Bem mais macia Tá vendo aí, ó Ele fica bem mais Tático Assim É Tem umas pulseiras Dessa que Esses passadores Aqui Eles são Preto fosco Da mesma cor Que a caixa Do relógio Ficaria bem mais Tático, né? Mas assim também Ficou bom Ó Extremamente Confortável Galera Extremamente Confortável Colocou Agora é só curtir Seu novo relógio Aí Capuceira Nato Quem gostou Dá um like Comenta Pergunta Compartilha Deem uma olhada Na descrição Desse vídeo Porque lá tem Bastante coisa Importante Pra você Beleza, galera? Fui Tchau 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 Tchau